E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucicat Channel. E hoje a gente vai continuar falando do Gradibus Premier, que é o camp do MP3 que está rolando lá na StreamCraft. Se você quer acompanhar, vou deixar o link na descrição, na verdade, pra você entrar na StreamCraft e acompanhar o camp inteiro, até o finalzinho aí. Ontem tivemos três jogos, ontem não, agora há pouco tivemos três jogos, na verdade. Tivemos dois, eram pra ser quatro jogos, mas teve um W.O. E um jogo da The Sanctus vs Brave Soldiers, um dos jogadores teve problema com conexão, ele teve que ser cancelado na live e ocorreu offline. Então vamos lá, vamos começar a falar dos jogos que aconteceram na live. Galera, eu tô tendo uma dificuldade pra baixar a live no PC, não tô conseguindo. Então o jogo às vezes na imagem fica meio lagado, mas lá na StreamCraft tá perfeito, galera. A transmissão tá muito boa, tá rodando bem e a imagem tá muito boa e agora lá na StreamCraft tá dando pra controlar a qualidade da live. Então a galera que tem, como eu, que tem uma internet um pouco mais fraca e daí tu consegue diminuir a qualidade pra assistir bem sem lag. Então vamos lá, vamos começar falando da Jeb vs Alde, que foi o primeiro jogo da noite. Eles já começaram banindo a Anka, o Reza e Alde baniu o Silvernail e o Chunwalker. E a Jeb começou com uma composição de Yates e Finn, uma composição que tá sendo muito usada pelas equipes no camp. A Jeb saiu na frente nessa partida e foi uma partida relativamente tranquila pra Jeb, acabou 27 a 9. Eles já abriram uma vantagem de gol e de kills já no início, já no início pra metade do jogo. E no fim eles fizeram a captura dos objetivos, levaram o dragão de buff, logo em seguida o dragão Asa Negra e conquistaram o GG aos 20 e 20 minutos. Com destaque pro Sadler com um KDA de 2 barra 0 barra 10 assistências. No segundo jogo da Jeb vs Alde, tivemos o banimento do Finda Lorelai pela Jeb e do Silvernail e do Chunwalker pela UD. Foi a primeira vez que teve um pique da Anka e possibilitou que o Jockers terminasse a partida com KDA de 9 barra 5 barra 4. 9 kills e 4 assistências com a Anka, com a primeira jogada da Anka, com a primeira partida que a Anka participou no campeonato. Foi uma partida mais estudada, começou mais lentamente, onde o primeiro kill saiu apenas aos 6 minutos com o Olof Master e com o seu Flicker. A Jeb manteve a supremacia do jogo anterior e fez vários objetivos, levou a partida aos 20 minutos e 6 por 27 a 10. O destaque pro Sadler com 3 barra 0 barra 13 e o Xdemon com 8 barra 0 barra 10. Eu gosto desse nick, cara. Esse nick é um nick legal. E no terceiro jogo tivemos a partida entre a Nostalgia, que é a TCT Nostalgia, que como a galera já sabe, é o time do pessoal mais experiente, o pessoal que é bem experiente. E quem perdeu essa partida aí não deveria perder outra, cara. Foi a partida mais disputada do campeonato. Na verdade, não a mais disputada. Uma das mais disputadas que tivemos no primeiro dia, a partida entre Jeb e Winx, que também foi a partida bem disputada. E se você não assistiu essa partida e quer ver o resumo, só assistir o vídeo anterior que eu vou deixar aí no card. O primeiro kill foi da TCT. O primeiro kill foi da TCT. A TCT começou na frente. Foi um jogo bem estudado e equilibrado no início. Mas a equipe da 2006, com as jogadas muito bem feitas, do Yates, principalmente do Yates, do Frog, desequilibrou bem. Foi vários trabalhos em equipe aí, utilizando o hook do Yates e o dano dos outros aliados. O Frog terminou essa partida com um KDA de 9-1-13. Foram 22 participação do Frogod nessa partida, que teve 28 kills versus 12 da TCT. Foi uma diferença bem grande de kills, no entanto, não foi um stomp, cara. A galera jogou muito bem. O pessoal da TCT tá de parabéns. Eles jogaram muito bem essa partida. Conseguiram segurar bastante a nostálgica, a perquisar dessa diferença de kills. Foi uma partida bem disputada e bem estudada, bem equilibrada. O GG foi aos 28 minutos. E os banidos dessa partida foram Anka Chan pela Nostálgica, Finn e Lorelay pela TCT. A segunda partida e última do Camp da Noite foi TCT e Nostálgica. Novamente, claro, 5x15 para a Nostálgica em 14 minutos e 50 segundos. Foi novamente uma partida estudada e equilibrada. O primeiro kill novamente da TCT que começou na frente na partida. Mas, no entanto, não conseguiu segurar a equipe da Nostálgica e fez o GG e levou a partida aos 14,50 por 15 versus 50. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um highlight do Incredibles Premier League. Se você tem alguma sugestão, se você tem algum comentário, deixe os comentários aí sobre a partida, sobre o campeonato aqui embaixo nos comentários do vídeo. Então é isso aí, deixe seu likezinho, se inscreva no canal e não esqueça de acionar os sininhos e dar notificações. Fique com Deus e até a próxima. Valeu! Já leva uma torre, que ele veio, que entrou aí em base, que não tinha nada. Mostrando o Traveco, está usando muito bem a habilidade A do Lens. Segundo o GWM, levou tudo que dava para levar o Tor em cima do Lens. Teve a última Loiwai também. Bela cura em cima do Silvernail. Silvernail está indo para cima, já vai levando o Mandini ali. Double kill do GWM. E agora não vai ter mais jeito aí, Bicicão. Vai ser o GG, hein? O time da 2016. É, está com o cara de GG. Você não falou Zezé. Está com o cara de GG. Zezé do time de 2016. Foi um erro que resultou aí num efeito colateral aí muito bom. O Hulk e o Traveco mais uma vez. GWM puxou. Agora esse jogo apareceu. O GWM que a gente conhece aí, matando tudo, colocando o jogo no bolso. O Hulk e o Tee. O Hulk e o Tee. O Hulk e o Tee.